A carcaça da Lápis Azul ainda está aqui, temos até um Deinônico, o Water, que está se alimentando dela. Uma coisa boa, porque pelo menos ela serve de alimento para os carnívoros, né? Podemos ver por este ângulo. Já faz um tempinho até que a carcaça está aqui. Vamos deixar ela aí. Bom, vou dar uma olhadinha mais por cima aqui, ó, nós temos alguns... Ah, não! Não, o Adri, galera! Que a gente acabou de colocar, já foi completamente trucidada. Ih, rapaz, o Scar também. Ih, os Drill já eram. Não! Que isso, caçaram todos os Drill. Sobrou só um Drill, que é o Drake. Coitado! Nossa, dizimaram completamente os nossos Drillossauros. Eu não acredito nisso. Na moral. Estou ficando nervoso! Ah, tadinho, galera, sério. Tadinho. Aqui, ó. Ah, não, Drake. Corre, 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 Drake, corre! Corre, corre! A Delta está ali só observando. Olha só. Está procurando. Isso, Drake, vai para lá. Se afasta. Pelo menos o Drake tem que estar vivo. Eu coloquei também aqui, ó, alguns Archeonitomimos, que já estão para serem liberados agora. E estou fazendo Brachiosauro porque, a pedido de vocês, eu vou colocar o nome de Stephen Spielberg. Aí, ó. Em homenagem ao nosso, né, criador. Na verdade, não é o criador do Jurassic Park. Porque o Jurassic Park vem de um livro, né? Mas, pelo menos que popularizou o conceito de dinossauros. Deu até um novo patamar para eles. O maluco é brabo. Bom, enfim. Aqui, ó. O nosso Drake agora, pelo menos ele está bem. Está de boa. Ah, não. Está bem não, galera. Blue. Não faça isso, Blue. Não. Não faça isso, Blue. Não, Blue. Drake. Olha para trás, Drake. Não. Ah, galera. A Blue caçou o Drake. Eu não acredito nisso. É isso. O cara passou do lado aqui, ó. Meteu moral na Blue. Caraca. Por isso que é... Por isso que... Galera. Por isso que é difícil colocar raptores. Sério. Os raptores, eles caçam muito. Provavelmente a gente acabou quebrando um pouquinho do nosso ecossistema aqui. Infelizmente. O Thunder está aqui, ó. Tentando fugir até da Eco e da Delta. Ele está bem aqui embaixo, escondidinho. Ainda não se viram, porque se se vissem, vocês vão ver a batalha que vai rolar. Bom, o Passigiga está aqui de boa. Pelo menos a gente tem alguns carnívoros que são pacíficos. Como Passigiga, pelo menos. Né. Cadê o Destruidor? Aqui está o Carl. Destruidor, Destruidor. Cadê você? Acho que o Destruidor está aqui, ó. Aqui está ele, ó. Aqui está o Destruidor. Está de boa. Está pacífico, né? Que a gente tinha falado no episódio anterior. Está pacífico agora. Se aposentou. Enfim. Vamos ver se a gente consegue acalmar esses Velociraptors aqui. Ih, já desci, ó. Olha só mais um. A Charlie dessa vez caçou. Corre, corre daí. Corre daí. Moquele. Isso aí. A corredinha que o Moquele dá é engraçada. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Bom, agora está se alimentando, pelo menos. Vamos dar uma olhada mais por cima. Ainda está... Não, não está pronto. Beleza. Vamos olhar e volta. Ó! A carcaça aqui já acabou da Lápis Azul. Já terminou. Provavelmente foi o Carl, porque o Carl estava mais perto. Tirando o Sororrex. Ih, rapá. Mais um Arqueoditomium. Dessa vez, o Passigiga caçou. Mas o Passigiga, ele não caça muito os dinossauros. Ele pega mais cabritinhos. Então, tipo... Tá de boa. Tá tranquilo. O problema mesmo é os Velociraptors. É os raptores. Ih, rapá. Olha aqui, ó. Agora estão se enxergando. Será que vai rolar treta entre eles? Certamente que sim. Vamos ver. Ih, botou pra correr, ó. A Echo não quis nem saber. Só fugiu. Ó o medo. Agora aqui a Delta acabou de caçar um cabritinho. O cabritinho aqui, ó. Tadinho dele. Eu acho que a gente vai ter que colocar algum tipo de dinossauro médio, tipo um pack, assim, pra lutar com os raptores. Provavelmente a gente vai ter que fazer isso. Só pra botar moral. Deixar os raptores machucados. E assim eles meio que evitam caçar os outros. Vai ser bom. Eu acho que a gente pode fazer isso. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Ih, eu acho que o Deinônico e os Velociraptors fizeram meio que uma parceria. pra não se atacar. Não é possível. E olha só. Chegando aqui a manadinha de Sinoceratops. Olha que legal. Tão migrando. E acabaram de dar cara com o Scar. E aí, Echo? Vai lutar com o Alossauro? É isso mesmo? Aqui tem coragem. Olha só. Tão se encarando. Ih, rapaz. Aí, desistiu. Beleza. Só se encararam. Seu covarde! Aí, já fugiu. Pronto. A Echo fugiu. Perfeito. Esse cara ficou, tipo, não entendendo nada do que tá acontecendo. Ai, ai. Tá, vamos dar uma olhadinha a mais aqui porque eu acho que a gente não teve nenhuma modificação. Deixa eu ver. É, de fato, parece que tá a mesma coisa. O deserto não avançou. Opa! Aqui eu falei? Aí, ó. A lutinha agora. Temos a Delta versus Thunder. Vamos lutando aqui no seu melhor estado. Embora agora já estão com 45%, pelo menos o Thunder está. Ó a luta, cara. Eita, nossa. Tá feroz. E aí? Quanto que tá aqui a Delta? 68. É, ainda tem bastante. 53 agora. Ih, vai eliminar. Será? Nossa, e agora caiu o Thunder. Eliminado. Thunder derrotado. Vamos ver o ataque. E... Foi. Pulou em cima. E acabou aí. Thunder completamente derrotado. Pelo menos é um carnívoro a menos, se a gente for ver. É, realmente. E aqui a gente já vai ter uma treta de Sinoceratops versus Scar. Aí tomou a cabeçada. 61%. Olha, podia ser um Nazuto, né? Quem pegou a referência aí. Eu entendi a referência. Bom. Vamos ver. 45%, 61%. Mais uma mordida. E o Sinoceratops foi derrotado agora. Foi pego pelo Scar. A manadinha acabou dando de cara aqui com o Alossauro. E infelizmente não conseguiram fugir. E agora até foi separado. Caraca, galera. Separaram aqui a manada. Uns foram pra lá. Outro foi pra lá. Um foi devorado. Ih, rapá. Ih, rapá. Eu lembro que tipo... Os Ceratopsidios estavam em bem maior número aqui, ó. Mais ou menos por aqui que eles estavam. Foi no episódio anterior até. Opa, vamos ver. Aqui, pronto. Vamos liberar então o nosso Stephen Spielberg. Saindo. Olha só, quem diria? Brachiosauro, né? Brachiosauro. Saindo aqui majestosamente. Vamos esperar então. Aí depois a gente troca o nomezinho. Olha só aqui, ó. Nosso Passigiga. Dormindo no campo aberto. Bem tranquilo. De boa. Vamos dar mais uma olhada por cima. Porque eu acho que teve mais um ataque de fato aqui da Delta contra outro Archeonitomimo. A gente vai ter que aumentar a população. Ó, mais um ataque aqui. Dessa vez da Eco. É, esses raptores, galera, estão fazendo a limpa. Estão fazendo a limpa. Eu acho que eu vou ter que pegar minha segunda carta na manga. Só que essa não é bem uma carta na manga. É mais tipo uma contramedida contra esses dinossauros. Olha aqui, vai caçar outro, velho. A Delta vai caçar outro. Ah, galera. Na moral, vamos caçar tudo. Então, pior que Indoraptor aqui. Sério. Não creio. Vou ter que colocar minha contramedida então. No próximo episódio, eu vou chamar ela. Vai lutar contra esses raptores. Mas, isso não é possível. Não foi uma boa ideia a gente colocar um esquadrão. Eles atacam demais. Olha só, estão destruindo tudo. Aqui nós temos o Water. Até o Water, que é o raptor, está mais tranquilo. Vocês veem. Até o Water. Tá, pelo menos eles estão lá pra cima. Não tão perto dos outros herbívoros que, tipo, estão bem pacíficos aqui no canto. Só tem só a Blue aqui. Que acabou pegando mais um Archeonitomimos ali atrás. É, galera. Tá complicado. Complicado. O que vocês acham que a gente deve fazer? Bota aí nos comentários. E o Giga aqui tá caçando. Olha só. Eita, eita. Botou pra correr, galera. Perfeito. E olha só o Destruidor aqui no meio. Só observando. Olhando pro lado e pro outro. Ele tá exatamente no meio, galera. Do triângulo aqui, ó. Ih, rapaz. Sinistro. Bom, a Delta tá só observando também. Eu acho que eles vão atacar mais um, provavelmente. Eu não queria, mas eu acho que vai rolar isso. Passa e Giga agora tá lutando contra um Nazuto Ceratops. Ih, rapaz. Passa e Giga tá virando um agressivo agora. Agressivo. Aí, Giga gritou na cara do Nazuto. Vão se encarar. Vão ficar se encarando por um tempo até começar o ataque de fato. Que vai ser... Agora. Aí, ó. Caraca. É sério? Com uma mordida. Caraca, galera. Com uma mordida. Deitou o Nazuto. Uma mordida. Sinistro, né? Sinistro. Sinistro. Aqui nós temos a nossa Blue, que tá passeando. Caraca, galera. E agora? Ih, os raptores se espalharam por tudo agora. Sério. A Charlie tá aqui junto com os outros herbívoros de cima. A Blue tá aqui embaixo. A Echo e a Delta estão pra cá. Ah, não, galera. Que problema. Sério. Que problema. Eles não ficaram juntos. Nossa, a gente vai ter que aumentar o número de herbívoros. Pelo menos aqui em cima parece mais tranquilo. Só parece, né? Só parece. Mas, bom. O que vocês acham, então, que a gente deve fazer? Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Claro que a gente vai ter que modificar um pouquinho mais o nosso parque. Vamos ter que adicionar algumas criaturas para a contramedida. Eu já tenho uma, na real. Mas vocês podem falar a de vocês aí o que vocês acham que a gente deve fazer. Por favor, deixe seu like aí. E, principalmente, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Até o próximo episódio de Vale Encantado. Valeu.